Assista o jogo do seu time, sem travamentos, em Full HD. Todos os canais liberados. E mais, centenas de filmes disponíveis pra vocês. Acesse agora mesmo o nosso site, tvvianet.net e solicite um teste grátis. Canal Solvitória, o maior canal do Vitória no YouTube. O Vitória anunciou no início da tarde desta terça-feira, 14, por meio de e-mail enviado para sócios, a contratação do meio atacante Mateuzinho, de 21 anos. O jogador é o primeiro reforço anunciado pelo rubro negro para a retomada da temporada, paralisada em março por conta da pandemia de coronavírus. A nova contratação do rubro negro está em Salvador e passou por exames. Ele assinou o contrato válido até 2023. Encaro como um grande desafio. Muito feliz e motivado de estar aqui no Vitória recebendo essa oportunidade. Um clube de tanta expressão, com uma torcida imensa e uma história linda. Eu vim aqui para ajudar o Vitória a atingir os objetivos, declarou. Mateuzinho foi revelado pela portuguesa e estava no Guarani, onde disputou três partidas nesta temporada, todas como reserva. Em 2019, após defender o bugre no Campeonato Paulista e início da Série B, o atleta foi transferido para o Grêmio, onde atuou pela equipe Sub-23 no Campeonato Brasileiro de Aspirantes e Copa da Federação Gaúcha de Futebol. Este artigo foi lido no site barradão.com, o site da Nação Rubro Negra. O título deste artigo pode ter sido alterado pelo administrador do canal. Acesse o nosso site e o nosso aplicativo para assistir Jogos ao Vivo do Leão. Ajude o nosso canal a ficar mais forte. Deixe o seu like nesse vídeo. Filme grátis, em alta qualidade, sem propaganda. Confira o link na descrição deste vídeo. Jogos ao Vivo do Leão.